Esse daqui é o Sonic Tapes, na versão mais forte até agora, e ele vai ter que brigar contra o simplesmente o Godzilla, um monstro extremamente forte que tem a força pra destruir uma cidade inteira também. Qual dos dois será que vai ser o mais poderoso de todos? Mas primeiro, eu quero testar uma coisa, será que o Godzilla, quer dizer, o Shin Sonic Tapes, consegue derrotar um monstro mais forte, como por exemplo, um Kaiju mais fraco, digamos assim, como o King Kong? Oxi, tem um Sonic aqui, eita, tem dois Sonic aqui! Na verdade, primeiro vamos colocar um Kong pra tentar lutar contra essa outra versão. Essa daqui é uma outra versão do Sonic Tapes, é uma versão também das mais fortes, só que não dá pra saber se ele consegue derrotar, por exemplo, o King Kong. Será que ele consegue brigar com o King Kong? É, esse daqui ele não quer atacar não, ele tá bem na paz mesmo, pelo visto. Nesse caso, vamos colocar aqui ó, esse daqui, que é um que ataca de cara, será que ele vai atacar o King Kong? Tive uma ideia melhor, eu mesmo vou controlar o Kong aqui ó, vamos lá. Eu vou atacar aqui, nossa, mas que isso, acabou com uma mãozada só, esse daí é muito fraco, não, coloquei ele de novo sem querer, peraí, era pra ser outro. Aqui ó, e esse daqui então, aqui ó, e se eu atacar ele, tum, com meus ataques, será que ele consegue me derrotar? Hã? Vamos ver, é, é, olha só, ele tá me batendo aqui a rodo, mas não tá conseguindo me derrotar, só que eu também não tô conseguindo derrotar ele. Aí é complicado a situação aqui né, tá legal? Mas quem eu queria testar de fato? É esse Sonic Tapes aqui, essa versão super poderosa, e eu quero ver ele lutando contra o Kong, vamos ver o que vai acontecer. A minha aposta é que esse daqui vai ganhar bonito. Ah lá, 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 ele já vai atacar, eu acho que ele já vai ir atacar o bicho. Ai, mas tá na paz, que isso? Nesse caso não tem problema, vamos testar aqui eu dentro dele mesmo. Toma pisada, toma, levou pisada, não, que isso? Ele acabou com o King Kong de primeira. Nossa cara, ele é muito forte. É, eu acho que assim, se ele acabou com o King Kong de primeira, eu imagino que com o Rodan, rapaz, o seu Rodan vai ser acabado bonitamente por ele. Por exemplo, se eu atacar aqui ó, ataquei ele, vamos ver, taquei. Ah nossa, acabou com ele de primeira. Reparei que você é muito forte, então vamos ver se você consegue acabar com o mais poderoso ainda. Como por exemplo, o King Ghidorah. King Ghidorah, mostra pra ele o teu poder de verdade, rapaz. Eu acho que o King Ghidorah vai atacar ele, eu acho, hein? Achei errado, eu acho que eu vou ter que usar ele. Tá legal, eu vou começar a atacar com tudo, porque eu sei que o Sonic Tapes aqui, ele é muito forte. Então, eu vou começar já arararararara, arregaçando o meu poder. Toma, lancei o poder. Isso, cara, ele acabou em um tapa... Não, 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 gente, peraí, 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 peraí. Esse Sonic Tapes aqui, ele é muito forte. Tá, eu vou testar, colocar o Godzilla aqui. Peraí, vem o 2 sem querer. E depois, eu quero testar novas versões desse Sonic Tapes aqui, pra ver as versões antigas, no caso. Pra ver se consegue derrotar também, não é possível. Será que ele vai conseguir derrotar de primeira? Calma lá, calma lá. Eu vou usar o poder mais forte aqui de todos, porque, se não, pode ser que eu não dê outra chance. Usei, usei, usei. Meu Deus! Cara, ele acabou em um tapa de novo. Tá, podemos separar que ele não veio pra brincadeira. De fato, não veio pra brincadeira. Tá legal, eu vou tentar aqui utilizar o meu ataque mais forte de cara, pra não ficar também assim. Ah, eu vou usar o meu ataque mais fraco. Não, vou usar o mais forte de todos aqui de uma vez, pra evitar. Tá, toma! Calma, calma, calma lá. Ah, é, tô acertando, tô acertando, tô acertando. Isso, 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 isso. Eu, não, não, não consegui acabar com ele. Não consegui acabar com ele ainda. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Isso, isso, isso. Tô tacando ele, tô tacando ele. Vamos ver se o Godzilla consegue derrotar ele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toma aqui, pisada! Meu Deus, rabada! Eu não consigo! Eu não tô conseguindo! Ele tá querendo me atacar. Ele tá querendo me atacar com tudo, esse bicho é o quê? Meu Deus do céu! Em um tapa, ele acabou com a vida de todos os kaijus de uma vez. Esse monstro é assustador. Ele tá de uma forma que já é impossível derrotar ele. Só se eu tiver de game mod, né? Mas eu queria saber agora, será que todas as versões têm tanta força assim? Isso não é possível, cara. Primeiro, vamos colocar aqui, ó, o Sonic Shin Tapes aqui. Vamos ver se ele consegue aqui. A primeira versão dele, a versão menorzinha. Ó, vamos testar aqui com o gigante. O mais brabo aqui do Evolve de Godzilla, porque não dá, cara. Ó, ele tá lá embaixo. Não dá pra ver ele direito, mas ele tá lá embaixo. Eu vou tentar aqui, ó, dar minha pisada. Pisei! Cabei com ele. Cabei com ele, tá? Olha só, ele foi detonado de primeira. Olha só, esse aqui, ó. Ah, ele entrando na terra! É ele ali. Cara, eu tô começando a achar que o segundo já vai fazer algum efeito em mim, cara. Eu tô realmente começando a ficar com medo aqui desse bicho. Tá legal, mas eu vou testar aqui agora, vamos ver. Vai, eu vou dar meu ataque forte, vai. Vou dar uma pisada que é um ataque muito poderoso. Toma! Acabei com ele! Boa, 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 boa. Caraca, um ataque... Ó, meu ataque já acabou com ele. Mas eu fico me perguntando, e se eu deixasse, por exemplo, ele me atacar alguma vez? Espera, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vou dar um tapa nele e deixar ele me atacar. Vamos ver. Não, ele já foi derrotado. Não, 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 não tem como, não. O meu Godzilla realmente aí é superior. Agora, será que a terceira versão é tão forte também, igual a quarta? Ó, ela quer atacar... Ah, não, acho que ela ia atacar o Godzilla aqui. Vamos testar aqui agora. Agora, vai, três, dois, um e... Pisada! Toma! Toma! Ah, que isso! Caraca! A quarta que é muito forte. Eu vou testar, colocar vários Sonic Tapes aqui. Eu queria saber de uma coisa. Será que essas daqui, elas são fracas também ou não? Vamos ver aqui, eu dou um tapa nela aqui. Dê um tapa. Caraca, não. Um tapa meu acaba com todas aqui em um hit, realmente. Então, quer dizer, o meu Godzilla, ele é muito forte, sim. A outra versão, que por algum motivo, ela é sobrenatural. Ela tem a força suprema, essa forma aqui. Essa daqui, ela é a última forma. É o seguinte, eu vou tentar fazer o seguinte. De soltar o meu poder mais brabo. Eu vou tentar soltar a pesada. Vamos ver se a pesada faz alguma coisa. Vai lá! Toma, pesada! Toma! Não, 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 não. Não faz, não faz. Cara, não faz. Não faz. Mesmo assim, ó, esse daqui, ele tem uma força superior, superior gigante. Porque em um tapa dele, consegue acabar comigo diretamente. Calma lá, eu vou fazer o seguinte. Vou ficar meio de longe aqui. E vou tentar soltar o meu poder aqui, ó. Nele, à distância, pra ver se eu consigo acabar com ele. Porque se o Godzilla estivesse aqui, ó, ele seria esperto. Ele teria uma estratégia pra derrotar o bicho. Que é esse o meu caso também aqui, ó. Eu vou soltar uma estratégia pra tentar acabar com ele. Ver se eu consigo. Olha lá, ele tá querendo vir atrás de mim aqui, ó, de qualquer jeito. Mas vamos ver. Meu Deus, ele tá escalando alguma coisa. Ele tá escalando alguma coisa pra vir até mim. Sai de perto, sai de perto, rapaz, sai de perto, rapaz, sai de perto. Isso, isso, isso. Tô acertando ele, tô acertando ele. Tô acertando ele. Tô acertando ele. Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo muito perto. Ele tá chegando muito perto. Calma lá, calma lá. Não posso deixar ele encostar em mim. O poder dele é muito forte só quando ele encosta em mim. Se ele não encostar em mim... Ele... Mas ele mesmo assim, cara, ele é muito resistente. Olha só. Ele é muito resistente. Ele tá aguentando meus poderes mais fortes de todos que... Cê não tá entendendo o quão forte esse poder. É muito forte. Pra vocês terem uma ideia, eu já teria acabado com o Ghidorah, por exemplo. E ele, ó... Ó, nada, nada. Vou tentar soltar mais um laser nele, vai. É o último. E ele tá louco querendo acabar comigo. Olha só. Ele tá cavando o chão inteiro pra acabar comigo. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Nossa, não é possível. Não é possível. Não tem como acabar com ele. Esse bicho é imortal. Mais um, mais um. Vai. Nossa, o duro que é que eu tenho que ficar parado. Ele vai... Ele vai vir acabar comigo desse jeito. Já era. Acabou comigo. Caraca, ele conseguiu acabar comigo mesmo assim. É interessante eu fazer o seguinte. Eu vou testar aqui contra todos os Kaijus, né? Os mais fortes. Eu não recuperei a vida dele, daquele monstro ali. Então quer dizer que ele tá com a vida baixa ainda. Eu vou fazer um teste aqui e tentar usar todos os poderes de uma vez aqui. No caso, esse daqui eu vou soltar o poder de laser. Os poderes mais fortes de cada Kaiju. Caraca, eu ataquei ele mais uma vez e fez nada com ele. Tá. Eu vou tentar usar todos aqui. Vou usar o poder de todos eles pra acabar com esse Shin Sonic. Mas tá complicado, cara. Tá complicado. Vamos lá. Soco na cara. Soco pesado aqui. Toma. Ai. Acabou comigo também. Cara, é o último que sobrou aqui pra tentar utilizar. É esse daqui. Que é o Godzilla nessa forma. Vamos ver se realmente dá pra fazer alguma coisa aqui. Vamos ver. Toma. Ataque. Vai pisar. Nossa, cara. Não é possível. Não dá. Não dá. Esse bicho aqui é impossível de se lutar. Isso daqui eu já vi. Mas ele consegue acabar com esse Sonic, por exemplo, em um tapa. Dá uma olhada só isso aqui. Esse Sonic que é muito forte. Olha lá. Ele acabou. Eu não sei se você percebe. Ele acabou com o bicho. Tipo assim, não é que ele sumiu. Olha lá. Ela tá aqui, ó. Sumiu. Foi devorado. Meu Deus do céu. Esse monstro, ele é impossível de ser derrotado. Nem o Godzilla, nem ninguém acaba com ele. Eu vou testar aqui, ó. Com o Sky King. Apesar que o Sky King, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele não é nada comparado a esses outros monstros que eu soltei. Mas tá bom. Pirueta! Toma! Já era. Perdeu. Perdeu. Coloca aí nos comentários um monstro que é possível derrotar o Sonic Tapes. Eu não faço a mínima ideia. De verdade. Eu não sei. Tipo, Thanos? Será que é o Thanos? Alguma coisa? Coloca aí nos comentários pra gente ter uma ideia de como derrotar esse monstro. Que esse é o meu objetivo. Que esse é o meu objetivo.